Olá galerinha, quinta-feira mais um dia graças a Deus, a Tia Rô está aqui muito feliz por poder fazer a rodinha hoje nesse cenário lindo, olha que linda nós temos duas crianças lindas aqui na nossa parede sorrindo para vocês, porque é assim que vocês vão ser recebidos aqui na escola quando voltarem cheio de sorrisos, de abraços, de muito amor de todos nós aqui para vocês vamos começar a nossa rodinha hoje agradecendo ao Papai do Céu, mas antes a Tia Rô quer mandar aquele beijo bem gostoso, um abraço bem forte para cada um de vocês nós vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia e pedir para que ele nos abençoe nesse dia de hoje, vamos juntos Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Tia me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém, amém Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui, quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem, amém nosso dia hoje vai ser cheio do amor de Deus e nós vamos já já nos encontrar e a Tia Rô quer receber muitos beijos, muitos abraços de vocês porque eu estou com muita saudade e também guardo vocês aqui no meu coração porque a Tia ama muito cada um de vocês hoje quinta-feira, nossa semaninha está quase dando tchau, nós temos umas atividades bem legais para fazer então a Tia vai fazer, a gente vai começar a nossa rotina diária com a nossa rodinha e depois nós vamos fazer as nossas atividades a Tia espera que vocês me acompanhem e que juntos nós possamos fazer as nossas tarefinhas, combinado? e desde já vamos lá cantar a canção do dia, para a gente não esquecer que dia é hoje da semana, eu preciso da sua ajuda, vamos juntos? cantemos felizes a canção do dia, hoje é quinta-feira, dia de alegria pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima a janelinha abre, quando sol está aparecendo, pra lá, pra lá, pra lá e pra cá, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima quinta-feira, muito boa a nossa semana, muito interessante as nossas atividades, nós fizemos essa semaninha a Tia tem acompanhado vocês, né, as mamães mandam vídeos, mandam fotos de vocês fazendo as tarefinhas e a Tia Rô está muito feliz, porque está tudo muito lindo, muito caprichado e eu espero que a gente continue assim, tá bom? logo, logo nós vamos estar juntos e vamos continuar as nossas atividades, na nossa rotina aqui na escola mas, a Tia Rô quer convidar alguém pra vir pra nossa rodinha hoje olha só, nós já temos ele e temos ela olha só que lindo, sorrindo pra vocês, iluminando o nosso dia mas a Tia vai convidar, eu acho, o elefante vamos cantar a musiquinha do elefante? pra chamar ele pra nossa rodinha, pra nos acompanhar no dia de hoje? mas, prestar atenção nesse elefante porque ele anda muito temoso vamos lá? o elefante queria voar passarinho disse, não vai aguentar o elefante teimou e voou o elefante se atrapalhou pararatibo o elefante queria nadar chua, 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 chua peixinho disse, não vai aguentar o elefante teimou e nadou chua, 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 chua o elefante se atrapalhou Pararadibo, pararadibo, pararadibo O elefante queria dançar Paran, 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 paran Dançarino disse, não vai aguentar O elefante temou e dançou Paran, 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 paran O elefante se atrapalhou Pararadibo, pararadibo Pararadibo, elefante teimoso Não podemos ser teimosos, senão a gente vai acabar o quê? Se atrapalhando Vamos lá? Agora nós vamos fazer a nossa chamadinha Nós vamos trabalhar as letrinhas do nome e a identificação do nome Ou de vocês, ou de um coleguinha E vamos falar as letrinhas do nome dos coleguinhas Para que a gente possa identificar todas as consoantes e as vogais Ok? Vamos juntos? Todo mundo tem o nome Veja só como é que é Paulo, Luiz, Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Mário Olha só que legal E o nome do Mário começa com a letrinha M M de mamãe M de maçã M de manga Vamos falar as letrinhas do nome do coleguinha? M A R I I O Mário E tem um acentinho agudo aqui na vogalzinha A Que deixa a sílaba mais forte Vamos para a próxima? Todo mundo tem o nome Veja só como é que é Paulo, Luiz, Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Eloá Manuela O nome da Eloá é um nome composto por dois nomes Então são duas letrinhas iniciais O E de Eloá E o M de Manuela Vamos falar as letrinhas do nome da coleguinha agora? E L O A H Eloá E o Manuela? M A A N U E L A Eloá Manuela Vamos para a próxima? Todo mundo tem o nome Veja só como é que é Paulo, Luiz, Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Alice O nome da Alice começa com a letrinha A A A de abacaxi A de abacaxi Vamos falar as letrinhas do nome da Alice? A L I C E Alice Muito bem E para terminar Vamos falar Vamos deixar mais uma fichinha? Todo mundo tem nome Veja só como é que é Paulo, Luiz, Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Benjamin O nome do Benjamin começa com a letrinha B B B de bola B de bombom B de beijamim Vamos falar as letrinhas do nome do Benjamin? B E E M J A M I M Benjamin Muito bom E nós vamos finalizar agora a nossa rodinha E a tia vai esperar vocês daqui a pouco Para a realização das nossas tarefinhas Convidado? Um beijo Tchau Tchau